Olá, amigos, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar de um assunto interessante, importante, polêmico talvez, tudo depende do ponto de vista. O tema de hoje no Batata Quente número 27 é a MPB e o mercado mundial. Muita gente acredita que esse é um nó cego, muita gente enxerga o copo meio cheio, lembrando que poucos países no mundo têm uma música tão representativa, tão gravada no exterior e tão querida pelo público de vários países do mundo. Essa é a discussão que nós vamos ter hoje aqui com um grupo de altíssimo nível, de gente que tem a mais absoluta competência para falar sobre isso e nos ajudar a entender um pouco por que a gente fala que a música brasileira é tão espetacular e realmente é, mas nem sempre essa espetacularidade se traduziu numa preponderância internacional que justificasse esse nosso orgulho e a nossa paixão, porque esse grupo daqui é apaixonado por música brasileira. Vocês, quem não gosta de música brasileira, vá saindo da live agora, porque vai, isso aqui é um vírus, é um vírus, ok? Ou então você muda de atitude e vai aprender a gostar desse lado maravilhoso, único da nossa cultura, que é a nossa música. Nós estamos aqui com ele, que está falando de Miami, Giri de Souza, radialista e produtor do programa Café Brasil Show na rádio WDNA há 18 anos, produtor de shows e torneios de grandes eventos e grandes artistas brasileiros nos Estados Unidos, hoje trabalhando ao lado da nossa maravilhosa Patrícia, lá de Los Angeles, do Brazilian Arts. Boa noite, Gini. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com esse grupo maravilhoso aqui, internacional, falando dessa paixão que temos em comum, que é a música brasileira. E bota internacional disso, meu irmão. Hoje o negócio está sério. De lá da Austrália, da cidade de Perth, vem ela, que é uma cantora maravilhosa e que, graças a Deus, resolveu sair do armário, que significa sair da Austrália, está viajando pelo mundo todo, esteve com a gente já no Japão, aqui nos Estados Unidos e, em todos os lugares onde ela se apresenta, ela é uma grande embaixadora da MPB. Cantora, compositora, criadora e intérprete do CD Bossa Nova Baby, lançado mundialmente e vencedor do Fox Brasil Awards em 2019. CD no top 100 da lista West Jazz Shards entre 2019 e 2020. Bom dia, na verdade, porque aí é bom dia, né? De manhã. Juliana Areias. Bom dia, bom dia para todos aí nos Estados Unidos, para a Sul, no Japão, para todo mundo que está ouvindo a gente, do Brasil, aqui da Austrália, dos Estados Unidos, todos os lugares, né? Todos os lugares. Essa é a nossa plataforma, tem essa característica. A gente tem cerca de 400 e pouco a 500 mil seguidores e no mundo todo, espalhados no mundo todo. E o que é muito interessante para os senhores ficarem sabendo, porque eu demorei muito de entender isso. Hoje, uma substancial quantidade de pessoas que acompanham a gente estão no Brasil. A nossa maior audiência hoje está no Brasil, o que é uma coisa até lógica, mas não esperávamos que fosse tão cedo. De Pittsburgh, Pensilvânia, ela é uma premiada cantora, intérprete, compositora, com oito CDs gravados e lançados nos Estados Unidos e tem uma carreira realmente muito, muito incrível aqui nos Estados Unidos. Ela é também dona da produtora Muka Entertainment e ela se chama Kenya Ashby. Boa noite, Kenya. Opa, habilite seu microfone, meu amor. Isso. Boa noite para todos. Boa noite para vocês. Boa noite para o Edinho, o Sérgio, o Edinho, o Edinho, o Edinho, o Edinho, o Júlio. Estamos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Queremos ouvir muito da sua experiência, dessa coisa aí, porque você navegou por vários mares distintos. Olha só quem está aqui conosco pela primeira vez estreando no Batata Quente. Ele que é o jornalista mais famoso do Estado da Bahia, uma celebridade, não pode sair na rua. É um negócio sério. Ele é simplesmente Osmar Marrom Martins, jornalista da Rede Bahia, Rede Globo e do Correio da Bahia. Há muitos anos ele não gosta que a gente diga a idade dele, porque ele tem uma aparência de adolescente. Mas, enfim, a gente deixa isso para revelar. Só que quando estiver fazendo chantagem, a gente quer alguma coisa dele, então diz o que vai dizer. Boa noite. Falando direto de Salvador Bahia, Osmar Martins. Boa noite. Está certo, está certo. Não vou contar a sua idade de jeito nenhum. Pronto, está tudo certo já. Osmar Martins tem uma experiência muito específica. Nos últimos 15 anos, ele tem acompanhado todos os grandes eventos internacionais de Axé Music pelo mundo e pôde trazer para nós uma informação muito interessante a respeito de como o Axé desbravou seu caminho próprio no mundo da música fora do Brasil. Quem está conosco também, ele que é radialista, produtor e apresentador da rádio KPFK FM, grande incentivador musical e criador do mais antigo programa de rádio musical brasileiro no mundo. Existe há quatro décadas. Boa noite, de Los Angeles, Sérgio Mianichenko. Boa noite. Prazer estar com vocês. Esse grupo tão interessante. Estou aguardando o resultado da nossa conversa. Tenho certeza que vai ser bem dinâmico. Eu espero que sim também. E, finalmente, uma surpresa, porque ela estava escalada para o programa, até que ela me disse que ia fazer uma coisa muito simples, uma cirurgia do coração, uma coisa rápida, que entra ali e faz em dois segundos. E eu, desde que soube que ela ia fazer a cirurgia ontem, já estava sabendo que ela não ia poder participar e não tinha problema nenhum. A gente quer mesmo que ela fique super bem. Mas qual não é a minha surpresa quando eu sento aqui na frente do laptop e a Andréa me disse que Sueli Guchi está em cena. Bom, sua responsabilidade, por favor, assina aí o Liability, pelo amor de Deus. Sueli Guchi é cantora e promotora cultural brasileira e estabelecida no Japão desde 1993. Então, já se vão 27 anos. Iniciou sua carreira musical em 2009, a ganhadora do Press Award como divulgadora de cultura, como participante de banda e, esse ano, vencedora da categoria cantora. Ela também produziu, com sucesso imenso, a homenagem aos 60 anos da Bossa Nova no Japão, com o qual nós celebramos este grande marco da história da nossa música. Boa noite, Sueli. Quer dizer, bom dia no Japão. Boa noite para vocês aí, Carlos. Bom dia para mim aqui, para a Juliana. Uma honra estar aqui com vocês. E, principalmente, porque eu sou a figurinha, sou a fichinha menor aí desse grupo aí. Pois é. Eu não acho que é não, mas tudo bem. O negócio é o seguinte, a minha obrigação aqui é agitar essa situação, e a situação é agitada pela primeira batata quente que eu jogo no colo de vocês. A questão é a seguinte, sem preconceitos, mas colocando as cartas na mesa. A música brasileira tem um espaço que oscila entre momentos de sucesso e momentos de menos sucesso fora do Brasil. A ótica aqui é fora do Brasil. Mas, nos últimos dez anos, esses sucessos, essa consistência de boa música brasileira sendo consumida no exterior, sofreu um certo baque. Será que eu estou errado? Ou isso é reflexo de um momento especialmente pobre para aquilo que a música brasileira se acostumou a ser vendida no mundo, em que é qualidade, sofisticação, excelência, etc. Qual é a sua opinião, Sérgio? Eu acho que existem diversos segmentos de gêneros musicais. Essa questão da oscilação de sucesso nos Estados Unidos é relativa. O que você mencionou anteriormente, o seu Jorge, que participou do filme Life Aquarium, ele tem conseguido um sucesso bom e relativo. A gente não volta um pouquinho atrás, teve Bebel Gilberto, que entrou nessa onda, uma nova bossa nova. Você tem grandes músicos de música instrumental nos Estados Unidos, né? Romero do Bambu, existem músicos de Nova York, Los Angeles. Então, depende de qual é o foco disso. Tem momentos em que a música brasileira é um sucesso imenso nos Estados Unidos e no mundo. E depende muito da força de mercado, até o interesse político. A gente pensa que vai na década de 1930, a Carmen Miranda com a política da boa vizinhança, o Roosevelt querendo usar um artista internacional latino-americano para facilitar essa gerência entre Estados Unidos e América Latina. Você tem o advento da bossa nova, em que aí já é o interesse do próprio músico americano de jazz, se interessando por uma música brasileira. E esse amor que eles têm pela nossa música, especialmente pela nova, se dá quase que naturalmente. Charlie Bird vai para o Rio de Janeiro, ele percebe que os violonistas brasileiros tocam, que nem ele, com a unha, com o dedo e não com a palheta. Ele se sentiu assim no paraíso musical. Ele volta e já conversa com os palhetes, e aí a história continua. O concerto da bossa nova em 1962, no Carnegie Hall, aí uma aproximação dos músicos à música. Sérgio, então você acha que essa coisa é cíclica? Não está havendo um problema específico nesse momento. Não é bem um problema, mas é uma questão, às vezes, de mercado. A gente sabe muito bem que o mercado mudou muito nos últimos 20 anos. A música digital, as companheiras de disco, elas trabalham de outra forma. Hoje em dia você tem Spotify, SoundCloud, e a social media, a mídia social, mudou de forma muito, muito intensa a forma de distribuição da música, a forma do marketing da música. Mas acho que, vamos chamar de sucesso, o êxito do gênero de uma música é uma congruência de muitos elementos, da imprensa, da companhia, do interesse do público, dos músicos. Eu vou pegar esse seu gancho e passar para a Quênia e perguntar ela o seguinte. Ou seja, não seria uma questão isolada da produção da música em si, da criação da música em si, e muito mais essa série de fatores que dominam a distribuição, a produção, a divulgação da música, que pode estar criando muito mais dificuldade agora para uma maior penetração de música brasileira? Você acha isso? Não, na realidade, tenho descoberto que a única coisa que me parece que está acontecendo é que as coisas estão um pouco mais localizadas e não tão globalizadas. Quando chega na Europa, por exemplo, tem artistas brasileiros que fazem um grande sucesso. Que não são necessariamente os artistas do Brasil. Entendeu? Isso é um outro ponto, isso é um outro ponto que eu quero puxar para... Alguém está com o telefone aí? Pelo amor de Jesus Cristo, desligue o botimute. Pelo amor de Deus, faz isso para mim, por favor. Ok? Juliana, é isso que a Kênia falou, eu quero que a Sônia também fale sobre isso, é um fenômeno que eu observo, que eu trabalho com isso há 30 anos aqui nos Estados Unidos e no mundo todo agora, já nos últimos anos, de 10, 15 anos para cá, a gente tem eventos no mundo todo. Existe uma grande quantidade de artistas brasileiros que o Brasil nunca ouviu falar e que têm carreiras estabelecidas absolutamente bem-sucedidas dentro dos seus nichos, como, por exemplo, é o seu caso. Me fala sobre isso. Habilita o microfone, isso. Não habilitou ainda. Agora vocês podem deixar os microfones abertos se não tiver nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum telefone, nenhum terremoto, qualquer coisa assim. Ju? Eu acho que existe um cenário de música brasileira mundial que realmente ele é meio independente do que está acontecendo no Brasil. Esse cenário mundial, ele está ligado ainda assim com a qualidade e com um circuito que a gente pode até chamar de alternativo, mas que tem um gancho imenso. Então, por exemplo, aqui esse ano, antes da epidemia, no mesmo tempo que eu estava fazendo turnê na Austrália toda, estava o Jorge Benjó, estava aqui, estava o Crioulo, e a Mandu Costa vem com frequência para cá. Então, existe um circuito de música brasileira de artistas vindos do Brasil, de qualidade, e que enche casa, mesmo num lugar tão longe quanto a Austrália. E existe um circuito realmente internacional, de artistas internacionais, como eu aqui na Austrália. Quer dizer, a minha música aqui toca nas rádios todas, a Austrália toda. Vou dizer que eu sou super famosa? Não, não é que eu sou super famosa, não. Mas também não é super desconhecida. Não, dentro de um circuito assim. Cheguei a ser considerada a nova voz da música australiana. Eu acho que esse circuito internacional de música, ele está mais mesclado com a cultura de cada país também. Então, é a evolução da música brasileira. Não de como a gente faz ela só no Brasil, mas como a gente está criando música com músicos de outros lugares aqui, principalmente músicos de jazz, ou quem faz choro tem muita ligação com músico clássico também. Então, eu vejo com muito otimismo um circuito, como a Kenia falou, localizado. Agora, isso que você está falando aí, tem um take bem específico no Japão. Por que o Japão? Porque durante muito tempo o Japão dividiu com os Estados Unidos e logo depois passou a ser o número um o maior mercado de consumo de música brasileira no mundo. Eu me lembro a primeira vez que foi o Japão, não vou dizer quando, foi muito tempo atrás, eu fiquei em Osaka completamente chapado. Quando eu entrei numa loja de discos, que ficava naqueles subsolos lá de Osaka, que é uma cidade que tem três, quatro andares para baixo da terra, e quando eu entrei na loja, eu sou apaixonado por Nara Leão. E eu vivia correndo atrás, meu Deus, de um disco de Nara que nunca foi reeditado, que se chama Nara 10 anos depois, foi gravado em Paris, uma confusão aí que não vou entrar em detalhes. Eu entro nessa loja de discos para comprar algumas coisas, que eu estava sempre comprando discos a vida inteira, eu não encontrei só o 10 anos depois. Eu encontrei quase que a discografia completa de Nara Leão, editada em japonês, e uma prateleira enorme de música brasileira com coisas que eu nunca tinha imaginado. A partir daí, então, anos depois eu passei a trabalhar no Japão e vi que a realidade do músico brasileiro no Japão, trabalhando com música brasileira, é uma outra história, não é, Sueli? Verdade, isso é verdade. A música brasileira aqui no Japão, ela, a bossa nova, o samba antigo, eles sempre vão ter espaço aqui. O japonês, a parte musical do japonês, ela é clássica. Então, o japonês, ele se preocupa muito em questão de melodia, de harmonia, por isso tem muita gente que gosta de choro aqui. O pessoal aprende bossa nova em português, os japoneses se esforçam em aprender a cantar em português, porque eles amam realmente a melodia da nossa própria língua. Só que o que acontece é o seguinte, realmente, os pessoal famosos, eles vão ter sempre espaço aqui. Eles vão ter sempre espaço, vão ter sempre quem traga, produza trabalhos para eles aqui. Mesmo Marisa Monte, Amanda Costa sempre vem para cá. Mas outra coisa é se falar de artista brasileiro aqui. Músico brasileiro aí, músico de uma maneira geral. Os músicos brasileiros, a gente tem um pessoal mais antigo, mas que consegue viver da música, tem ótimos trabalhos, mas não sai do feijão com arroz. Aqui não tem muito espaço para criatividade. E dentro da comunidade brasileira mesmo é muito difícil também. O pessoal é muito... Dentro da comunidade, o pessoal que canta mesmo, os jovens hoje em dia, eles querem cantar música americana, querem cantar música japonesa. Então, é meio complicado aqui. Mas eu vou deixar para você, Sueli, responder daqui a pouco. Como é que o público brasileiro do Japão, que, para vocês saberem, é um público muito mais jovem do que a maioria das outras comunidades brasileiras por aí, como é que eles estão reagindo com essa história de fazer funk e pagode e ser sertanejo no Japão? Mas agora eu vou perguntar à Gini de Souza, que tem uma experiência muito específica relacionada com o trabalho com turnês de artistas brasileiros. E olha que a turma com quem ele trabalha é a turma. Então, mas, Gini, nesses anos todos, trazendo grandes artistas do Brasil para cá, como é que você se sentiu? Porque você tem um mix de público americano e brasileiro que, como diz na minha terra, varia de acordo com a atração. Uns artistas têm um coeficiente de público americano maior, outros menor. Como é que você vê isso hoje? Já começa a haver interesse por novas coisas do Brasil? Ou são ainda bossa nova e clássicos da MPB que imperam no mercado? Olha, eu acho que sempre tem o interesse na música brasileira, na MPB, por parte do público americano. E aqui em Miami, por exemplo, o público hispano, que é muito grande também, em outras partes dos Estados Unidos. Então, os artistas que a gente trabalha, desde a época que eu estava com a Rhythm Foundation e agora nos últimos anos, alguns têm mais público estrangeiro que outros. Artistas que estão há muito tempo no mercado, como o Caetano Veloso, Milton Nascimento, tudo mais, você vai ver talvez 20%, 30% da plateia, ou até mais, não sendo brasileiros. E em outros casos, não. Por exemplo, o Lulu Santos, que veio no ano passado. O Lulu Santos é um artista com o público praticamente todo brasileiro, com pequenas exceções. Mas, assim, o trabalho que a gente tem feito é sempre mais interessante, ver uma grande variedade na plateia, pelo menos para mim e colegas que eu tenho trabalhado. Esse é o grande interesse. Para mim, não interessa fazer um show e ter uma plateia 100% brasileira no público. Não é interessante. porque se o artista vem para o exterior, vem aqui para os Estados Unidos, eu imagino que ele queira expandir, crescer a sua plateia, tocar para estrangeiro também. Obviamente, a gente sabe que a maioria dos compradores dos ingressos terão brasileiros, mas por que não fazer um trabalho de divulgação, de mídia americana e tudo mais para crescer esse público? Então, nos meus projetos, eu sempre procurei fazer isso. Mas não é todo artista que consegue fazer, sobre a sua pergunta. E se você tem percebido algum interesse desse mix de público, principalmente o público americano, com relação a novos nomes? Ou são coisas muito pontuais, como o Sérgio citou, o caso de Seu Jorge? Sim, sim. O Seu Jorge é um caso, eu acho que mais recente, de um nome que se estabeleceu realmente aqui nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ficaram sabendo dele através do cinema. Eu já sabia do Seu Jorge há muitos anos, quando ele era do Parofa Carioca, lá do Rio de Janeiro. Ele tinha já aquele público carioca e eu conheci ele como músico. Então, quando ele entrou no mundo do cinema, aquilo foi outra coisa, foi outro tipo de divulgação e tal. E aí, quando a gente fez o primeiro show dele aqui, eu devo ter feito uns quatro ou cinco shows com o Seu Jorge, o primeiro foi fenomenal, porque 80%, 90% talvez, era americano e vários usando aquele gorrinho vermelho na cabeça, que era o que ele usava no filme. Então, esse caso, realmente, ele usou o cinema como um veículo para a conquista mundial dele. Depois eu vou ter uma pergunta para você e para a Sérgio, especificamente, sobre o fenômeno Seu Jorge, que é um fenômeno na Europa também, e a relação que ele tem com uma percepção mais política da música brasileira, que é uma coisa que não existia, que é uma coisa mais recente. Mas eu quero agora perguntar, antes de perguntar aos Luan Martins, sobre a experiência do Axé nessa história toda, eu quero dizer a vocês, vocês já fizeram os compartilhamentos, meus amigos? Vocês já fizeram, pelo amor de Jesus Cristo? Eu quero mandar um abraço para a gente que está nos assistindo no mundo todo. Ariadne Woodbridge, Valesca Monteiro, Guto Lordelo, Eliane Galotti, Ana Clara Aragão, Estela Gomes, Margarete Matos, Ibi de Almeida, Lívia Viana, Ana Nadir Lima, Thaís Fernandes, Alex Colomini, Tony Elizabeth, grande cantora, Tony Elizabeth, daqui da Flórida, Daniela Castro, Nafis Torres, aquele abraço desde Porto Rico, Maria Suzuki do Japão, Celso Brás, e Lília Viana já entrando aqui também, começando a vir perguntas, mas o Asma Martins, o Axé... O Axé tem uma história paralela com relação a tudo isso, porque o Axé desbravou seu caminho próprio internacional sem a ajuda de ninguém. Tudo começou com Margarete Menezes e Faraó, e foi evoluindo, aconteceu logo depois Michael Jackson com Holodun, todas essas coisas deram um impacto internacional muito grande ao Axé, e culminou com, talvez, o maior fenômeno de música popular, embora tenha sido mais no mercado latino, de Daniela Mercury. E você acompanhou tudo isso viajando com os artistas, assistindo shows, conversando com americanos, conversando com brasileiros que moram desses lugares. Como é que você viu essa linha paralela do Axé buscando um espaço internacional num esforço quase que individual mesmo? Olha, Boris, você falou uma coisa importantíssima. A presença de Margarete Menezes, que foi aquela primeira que sempre foi projetada para o mundo. Depois da... A foto do trabalho de David Byrne, do Talking Heads, que já descobriu na Bahia e trouxe para cá. Claro. Aí depois você coloca a vinda de Michael Jackson. Primeiro Paul Simon, né? O primeiro Paul Simon veio para cá e o Olodum levou o Olodum para cantar no Central Park. Depois daquela coisa absurda também. E a Bahia começou a... A 15 Jones veio para aqui também. Então, muita gente começou. E paralelo a isso, tem uma coisa muito importante, que era na Europa, um festival... Você sabe, o maior festival do mundo até hoje? Osmar, desculpe. Osmar, desculpe. Eu vou pedir para você falar um pouco mais devagar, porque está dando muito problema no microfone. Está dando para compreender o que você fala, mas se você puder, por gentileza, falar um pouquinho mais devagar, todo mundo vai entender melhor. Pronto. Então, eu vou fazer aquele resumo que eu disse de Michael Jackson, de Kissy Jones, de Paul Simon. Veio uma parte importante, que é a Europa, que é o Festival de Montrena, na Suíça. E um fenômeno, que o nosso amigo Daniel Rodrigues conseguiu colocar o Montrena. Tinha uma noite brasileira, um dia, como o todo, o Caetano, o Gil, o Elizegin, o Hermeto Pascual. E, paralelo, uma noite baiana, que foi um fenômeno. Nunca vi na minha vida isso. Tinha uma noite brasileira e uma noite baiana. Como se fosse um país. Outro país, isso. Aí eu vi as coisas absurdas. Aí, tipo assim, a noite baiana, tipo você vê, aí Daniela Mercury, Ivete Sangala, a própria Margarete, é o Tchan, Terra Samba, Cheiro de Amor, Chiclete com Banana. O que você puder imaginar, cantou nesse palco. Isso me chamou a atenção, porque eu ficava assim pensando, mas não é possível. São músicas, na Bahia, chegaram o ponto de ir aqui num balneário com o Montor, onde já se apresentaram personalidades, desde Nina Simone, que você puder imaginar. Todo mundo, todo mundo. E tem uma noite, da Bahia. Paralelo aí também, os brasileiros. Sabe que baiano, principalmente, se nós somos baianos, baiano é ousado, baiano gosta de aparecer. Isso não tem jeito, não é? Os baianos gostam de aparecer, não tem aquele... Mas eu quero concluir seu pensamento da seguinte forma, se você me permitir. Você percebeu muito interesse pela música feita pelos baianos, pela Chá Música, por partes estrangeiras, ou era uma coisa mais simplesmente pelo ritmo, o carnaval, o exótico, a festa? Tudo isso, Carlos. O microfone está realmente com probleminha, meu irmão. A gente vai... A gente vai dar um tempo aí. Tá? O microfone está com probleminha. Seu contato está com probleminha de microfone. Bom, a questão é a seguinte, vamos... Eu estou lhe ouvindo, mas está com muita falha, Ismar. Eu estou lhe ouvindo com muita falha, com muita falha. E eu tenho que seguir adiante aqui, porque está chovendo perguntas já aqui. É a sua internet, a Andrea já detectou aqui que é a internet. Isso acontece toda vez que a gente tem convidado do Brasil, tem essa oscilação, às vezes até muito bom, melhor do que aqui, e às vezes acontece uma oscilaçãozinha, principalmente, que esse é o horário nobre das lives. Só tem duas pessoas fazendo live agora, Deus e o mundo. Tá? Tudo bem. Vamos lá, então, falar agora da questão dos... O que? Falou? O que foi? Tudo bem. Os artistas brasileiros encontrando um ambiente de trabalho propício rentável, claro que dentro de limitações, dentro desses países. Por exemplo, artistas brasileiros que se estabelecem nos Estados Unidos, e hoje você tem grandes artistas brasileiros, grandes músicos brasileiros, quase que no país inteiro, trabalhando. Na Europa, em larga escala, o Japão, mais ou menos, a Austrália, Juliana, vai nos falar. A pergunta é a seguinte, já é perfeitamente possível para um músico brasileiro, imigrante, sobreviver no exterior da música brasileira? Eu começo com você, Juliana. Existe, depende do que você estiver querendo fazer dentro de música brasileira e quanto você quer abrir para o mercado local. eu acho que existe uma tendência de quem está chegando, que na verdade eu moro aqui na Austrália há 12 anos, mas eu morei na Suíça também, na Nova Zelândia, até falando do Montreux Jazz Festival, que é um lugar que eu toquei também dessa noite baiana lá, só para concluir o que até o Osmar estava falando, o que acontece é que o festival é no meio do verão europeu, então a noite baiana é realmente o carnaval da Suíça, virou realmente, já era isso na época dos anos 90 quando eu estava lá, quando essa noite começou, enfim, voltando para cá, voltando para a Austrália ou para o brasileiro, o músico quer chegar e vai fazer música brasileira. Enquanto eu, na minha experiência de mais de 20 anos já fora do Brasil, o músico brasileiro que ele quer fazer e ele quer ficar na bolha, ele vai ter mais dificuldade, ele vai ter a princípio mais trabalho para a comunidade brasileira, mas a longo prazo vai ser mais difícil de ele sobreviver de música porque ele precisa abrir esse mercado, então acho que a gente se está morando fora do Brasil, é importante que a gente faça uma música para o país inteiro, de onde a gente está e não só para uma comunidade brasileira, é legal a comunidade brasileira, é ótimo que ela exista, ela ajuda a fomentar isso, mas você só ganha um reconhecimento e uma carreira mais ampla quando você sai da bolha e você passa a contribuir para o país onde você está realmente fazendo música e atuando com músicos locais e atuando na cena local, geral, geral, no país, cidade. Sérgio, pegando, pegando, ela cresce. e aí é que você viver de música e conseguir que essa carreira ela aumente também, ela cresça, é importante fazer essa transição aí. Então, sim, é possível para músico brasileiro viver de música fora do Brasil, talvez até mais fácil do que... Deixa eu pegar seu gancho, Juliana, e passar para o Sérgio. Ju, deixa eu pegar. Eu tenho que ser meio chato com vocês, ninguém fica com raiva de mim, não, mas eu não posso deixar que fale demais se não está deixando o espaço do outro refém. Sérgio, de acordo com o que Juliana falou, sim, é possível, mas teria uma fórmula mais rápida? Por exemplo, canta a Bossa Nova, canta a MPB e canta a parte do repertório em inglês? O que a Juliana comentou é verdade. Acho que se aplica em muitos lugares do mundo. São níveis diferentes. Por exemplo, o músico pode se apresentar num clube menor ou em Los Angeles, por exemplo, se apresentar no Hollywood Bowl, em 17 mil lugares. Então, depende daquilo que o músico pretende, qual é o objetivo. E tem toda uma jornada e o planejamento que envolve repertório, mercado. E a sua pergunta é qual seria? Se existe já uma... Por exemplo, se existe uma formulazinha mais ou menos acabada. Olha, você quer ter suas gigs frequentes, quer encontrar vários lugares para cantar, o esquema é esse. Tem que cantar wave, tem que cantar isso, tem que cantar aquilo, tem que encerrar com garota de Ipanema, tem que fazer metade do repertório em inglês. e se for o caso até aprender um ou dois jokes para botar no meio e bererê. Existe essa fórmula ou cada caso é um caso? Acho que cada caso é um caso. É difícil existir uma fórmula. Obviamente, se você apresenta a música palatável, que o público gostaria de ouvir e está acostumado, é uma revista de uma música brasileira. Existe um mercado. E tem aqueles músicos originais. Eles querem trazer o país que eles estão indo, a música é dele, um gênero diferente. Então, o caminho é mais tortuoso, mais difícil, porém, acho que o resultado pode ser melhor a longo prazo. Os músicos se esbravam, trazem novos estilos, novas formas. Eu acho... Beleza. Agora, Kenia, você é fundamentalmente uma cantora brasileira jazzística em toda a sua essência, em toda a sua forma de improvisar e tal. Esse vetor jazzístico em você te ajudou no público americano ou existe uma expectativa de que você seja mais regional, que você seja mais enraizada na Bossa Nova? Então, na realidade, a minha carreira, desde que estivei aqui, o meu público normalmente não é brasileiro. A minha música, basicamente, não agrada aos brasileiros. A não ser quem gosta de jazz e quem gosta de Bossa Nova. Entendeu? Por exemplo, eu não canto as coisas muito populares. Entendeu? Eu detesto usar esse termo, mas parece que a minha música fica meio elitista, como o jazz em si é uma área elitista, eu acho, da música. É um nicho, não é? É, entendeu? Eu acho que estou sempre por ali, mas eu faço nos últimos anos, eu acho que depois que eu saí, quando eu abri o meu próprio selo, que eu comecei a fazer as minhas próprias coisas, eu acho que eu fiquei um pouco mais abrasileirada e mais jazeada também. Não dá para entender. Me explica isso aí. Pois é, eu não sei como é que explica isso, mas se você olhar, por exemplo, a minha carreira, se você olhar os quatro primeiros discos que eu fiz, que eu fiz para selos americanos e japonês, a música estava até meio popiada, estava meio pop, principalmente no Japão, os primeiros dois discos foram maravilhosos no Japão, porque era um negócio mais popiado, entendeu? Com o sabor brasileiro, entendeu? Mas eu acho que depois que eu abri o meu próprio selo, eu fiquei mais... Engraçado é isso, porque eu acho que eu fiquei mais abrasileirada. Mas a resposta da pergunta que eu lhe fiz, você já deu por essas mal traçadas linhas, ajudou, sim, o seu lado jazzístico, ajudou a abrir o mercado mais sofisticado, mais de nicho, exatamente por você oferecer para esse mercado uma fusão de Brazilian Jazz, de Jazz e Bossa Nova, que ele, com certeza, recebeu muito bem, né? Com certeza, com certeza. Eu acho também que, apesar das pessoas gostarem, o público normalmente gosta de ouvir o som do português, porque é uma língua romântica, é uma língua sexy, é uma língua melódica, eles também sentem... Se você fizer um show inteirinho de música só cantando em português, a coisa pega um pouco, eu acho. Eu vou ficar por aí com você, preste atenção. Eu vou... Pode falar, Sérgio, pode falar. Eu queria lembrar também que eu conheço a Kenner há muitos e muitos anos, ela sempre prezou por um histórico. E essa fusão inicial na música dela é extremamente interessante, porque com isso ela abriu avenidas e caminhos para a carreira dela, como ela mencionou, nos Estados Unidos e no exterior. Kenner gravou um álbum com a música de Bolivar Caim, eu acho que a gravadora dela, o selo dela propiciou essa liberdade. Eu acho isso fantástico, maravilhoso. É um lindo disco, é um lindo disco, é o meu disco dela, é o meu disco. É lindo. Então, essa liberdade que ela tem, tem tido, foi muito boa para a carreira dela e decidir o que fazer, o que fazer. E essa... Indo em direção a uma brasilidade, uma música brasileira, também acho que faz parte desse percurso. A gente chega uma hora que a gente fala, ok, agora eu vou me dedicar a isso. E o resultado é muito bonito. Ainda mais... Gene quer fazer um comentário. Pode fazer, Gene. Não, eu concordo plenamente com o Sérgio e com a Kenia e é bom ter levantado esse assunto, que é cantar em português. Eu, pessoalmente, é a minha preferência quando eu recebo lançamentos lá na rádio ou quando eu trabalho com alguns artistas, eu acho que o público e eu também pessoalmente gosto de ouvir as músicas cantadas em português e a música brasileira que ela seja a mais autêntica, a mais brasileira possível, porque eu já vi, e o Sérgio deve ter visto isso também muitas vezes nesses anos, de gravadoras e projetos e tal, querendo transformar um artista ou criar um projeto e tal e pasteurizar. Ah, não, o americano quer escutar isso, o europeu quer escutar aquilo. E acaba, nove de dez vezes, isso acaba dando errado e não fica um produto, vamos dizer, autenticamente brasileiro. Gere de Estouza, você foi muito otimista, não é nove de dez, é dez de dez. É, pois é. Pois é, não, tem exceções, né? Obviamente, o Frank Sinatra cantando Jobim e tudo assim, isso, obviamente, é maravilhoso de escutar. Mas, assim... O Frank Sinatra estava lá atrás como o creme e, por exemplo, você vê aqui quando vem Marisa Monte, quando vem Djavan, artista aqui tocar e esgotar teatros, eles não cantam uma música em inglês? Com certeza. Não tem uma música que é em inglês. Você apontou super bem. Essa questão da língua também e da autenticidade da música, para mim, eu acho importante, porque não precisa você mudar a música para fazer sucesso no exterior, eu não acho isso necessário. toca samba, toca música baiana, toca música instrumental, choro, essa variedade imensa que a gente tem, todos eles fazem sucesso nos vários cantos do mundo. Eu acho que não precisa ele ser transformado de alguma forma para exportação, vamos dizer. Ele pode ser exportado de forma natural. Tem uns artistas, tem uns artistas que... Já vou passar, Sérgio. Tem uns artistas que vivem muito essa ilusão, eles gostam de se ver como produto, eles gostam de brincar com essa coisa de marketing. Aí, como eles ganham muito dinheiro no Brasil, eles precisam gastar esse dinheiro em algum lugar, eles contratam os produtores da Califórnia, principalmente, gastam alguns milhões de dólares, vivem o sonho, não fazem sucesso nenhum, é tudo mentira, mas está tudo bem, eles são ricos. Sérgio? Não, é interessante essa questão do idioma. Estava conversando com o Sr. Jorge, uma das vezes que eu entrevistei, e ele contou a história do... Como ele veio a cantar em inglês, música de David Bowie. É interessante que isso deu um impulso na carreira dele, assim, inacreditável. O Gene de Souza, ele mencionou os shows do Sr. Jorge lá na Flórida, e é verdade, eles estavam usando aquele gorrinho vermelho do filme. Wes chegou para o Sr. Jorge e falou, Jorge, você consegue, por exemplo, cantar uma música do David Bowie? Você conhece o David Bowie? Aí o Sr. Jorge falou, conheço, né? Então, olha, gostaria de ouvir você cantando o David Bowie. Ele deu uma saídinha, deu uma memória musical, repertório, ele toca tudo, o Sr. Jorge, é um ótimo músico. Ele ficou tentando, estava tocando uma música do David Bowie, e já pôs uma letra em português. Aí ele voltou e cantou a música, eles adoraram. E o Sr. Jorge cantando o David Bowie em português, obviamente, entrou no filme e explodiu, chamou a atenção assim de todo mundo. Primeiro que é o David Bowie, segundo, esse exoticismo de cantar um David Bowie em português. Isso ajudou muito na carreira dele. E a figura, a imagem dele, física também, já é meio assombro, né? Então já tem, ele é um package, ele é um package. Mas eu vou andar aqui porque eu tenho uma pergunta, olha, a gente já tem várias perguntas aqui, o programa já está com 45 minutos, eu estou avisando a vocês que a gente tem que fazer as respostas curtas, hein? A pergunta é a seguinte, Sueli, você acredita que o Japão, através da população brasileira jovem, engoliria a goele abaixo o funk carioca como música brasileira? Eu acho que dentro da comunidade, acho que até uma pequena parcela até engoliria, entendeu? Mas eu acho que na maioria não, na maioria não. Os jovens aqui da comunidade, eles... Aqui no Japão, a maioria curte sertanejo, não adianta. A maioria dos brasileiros, você está falando. É, a maioria dos brasileiros. Aqui, na verdade, você tem que dividir bem, porque o gosto do japonês é totalmente diferente de todos os brasileiros aqui. Ou seja, artista brasileiro dessas novas ondas, o funk e tal, não teriam, o sertanejo, não teriam nenhuma chance no mercado japonês, né? Não, no mercado japonês, acredito que não. Aqui tem muito espaço pessoal do rock, né? Os japoneses, os jovens gostam muito. O rock brasileiro, o rock brasileiro de um tempo para cá, está devagar, né? O auge passou, né? Ah, sim, mas aquelas bandas de rock pesado, né? Angra, né? Esse pessoal, eles têm... Sepultura, Sepultura. Sim, sim, sim. Eles têm festivais de rock aqui, eles vêm sempre para cá. Bom, se no Japão as portas estão fechadas para o funk, Gene de Souza e Osmar Martins, vocês dois, porque Osmar tem o seu take na música popular e Osmar é amigo de todos os funkeiros do Brasil, de todos, entendeu? Vocês realmente acreditam que tem alguma chance para o funk se colocar como música brasileira no mercado internacional? Como, aliás, a rainha do funk, Dona Anitta, tem gasto um bom dinheiro na expectativa de se tornar uma estrela internacional? Por isso que eu trouxe a questão do funk à baiva. Vamos lá, Gene. Essa questão do funk é interessante, né? E, assim, eu vou fazer uma ligação até com a Bossa Nova, se isso é possível, mas, assim, a Bossa Nova... Cuidado, Gene! Não, mas foi uma... Essa polinização, né? Foi, assim, a influência americana na música brasileira e aí depois voltou e tal, né? Foi atravessando fronteiras. E a mesma coisa com o funk, né? A influência do funk nos anos 80 foi com o Miami Bass, né? Foi com o Uncle Luke aqui de Miami. Com certeza. Com certeza. Estrondoso, né? Que foi criado aqui, né? Que foi uma das consequências dessa onda do hip-hop que estava tomando conta dos Estados Unidos e tal. E a versão de Miami tinha essa batida bem característica que acabou chegando no Rio de Janeiro e lá foi apropriado e virou uma coisa, né? Carioca e tudo mais. E hoje em dia, né? Como você falou, a Anitta é um exemplo disso e tal, mas mesmo antes dela, já muitos DJs, né? Aqui, Miami também, é uma capital da música eletrônica e do Ultra Festival e tal. Já se via a música funk, a música eletrônica brasileira já tocada pelos DJs internacionais, né? Aqui na Europa, né? Em Ibiza, em todos os cantos do mundo. Então, não deixa de ser um gênero de música e, sabe? Quanto mais espaço, para isso, melhor. Eu, sabe? Eu acho que tem... Todos nós, né? Que trabalhamos com música, eu acho que é importante ter o nosso gosto pessoal e a nossa especialidade e tal, mas não ter a discriminação, né? Quanto à música, sabe? Eu, pessoalmente, não escuto muito, eu tenho algumas coisas, já entrou algumas coisas no programa, mas, assim, eu fico feliz de ver a Anitta conquistando espaço e admiro o profissionalismo dela. Você tem aí do seu lado uma Sueli Gushi que está levantando o dedo a cada dez segundos. Vamos lá. Eu só vou fazer uma... Vou passar a batata. Pode jogar a batata. Fala, Sueli. Eu vou fazer só uma parte porque eu acho que também eu vou ter que sair daqui a pouco porque eu tenho que fazer um exame. Mas o grande problema aqui no Japão é que o artista, para ganhar público japonês realmente, ele precisa vir por um produtor japonês, certo? E os produtores japoneses aqui, eles são elitistas, são extremamente elitistas. Então, eles só chamam para cantar em casas de nome aqui, por exemplo, um Blue Note ou algumas outras casas que eu tenho aqui bem famosas, os já tradicionais. Os consagrados, né? Os consagrados, entendeu? Então, dificilmente um artista dessa nova geração, assim como o pessoal do funk, o pessoal do pagode, as pessoas não vão entrar no mercado japonês. Eles não vão. Eles podem ter os discos vendidos aqui, eles podem vir através de produções de brasileiros aqui, mas a grande elite, a grande maioria dos japoneses, eles não vão ter alcance. Eles não vão ter alcance. Mas Osmar Martins, talvez possa ajudar nessa discussão, porque ele é fã de funk e ele acredita, eu acho, no mercado internacional. Será que tem mesmo, Marrom? Não, isso é uma maledicência da sua parte. Você sabe que eu não sou fã de meu respeito, como disse meu colega aí. Meu gosto musical é completamente diferente, mas eu respeito. Eu tenho uma boa relação com a Anitta. Ela me chama o rei da Bahia, não sei por quê. Quando ela me vê no Carnaval, o rei da Bahia. Eu acho que ela conquistou o espaço dela, mas aqui, aí eu vou falar com a Bahiana, na Bahia, que é um estado disfarçado de música, o fã que entrou bem, com a Anitta mais, tem que se unir com o pessoal daqui. Sozinho não entra, não. Tem que fazer, fazer gravações, tipo, como chamam lá no FIT, antigamente se chamavam acompanhando. Tem que fazer com o Leo Santana, com o Ivete, com o Claudio Aleito. Tem que se juntar. Assim, sozinho, deixando eles soltos, nesse ponto, certamente tem mais força aqui. Mas, internacionalmente, a partir das comunidades brasileiras e do público jovem que lotam os brasileandês, que lotam os festivais brasileiros, ela pode aproveitar isso e fazer disso uma plataforma ou seria muito pequeno para o tamanho da artista que ela já é? Olha, ela pode, se ela for uma artista que quer conquistar esse espaço, ela pode. Por exemplo, eu estava na Austrália. Eu já estive duas vezes na Austrália com o Carnaval. Quer dizer, eu nunca imaginei na minha vida que eu ia para um Carnaval na Austrália. Você viu de música baiana, né? O sol, o sol. Eu, assim, ela já tem o espaço dela acho que o funk não precisa se apropriar. Você viu de nossos espaços? Eu acho que, se eles quiserem, uma coisa específica, por exemplo, uma lavagem de Nova York, uma lavagem de Baris, de La Madalene, uma lavagem que tem um... Também que está refletindo uma lavagem, uma lavagem que tem início. Até o Brasil é bem em Nova York também. É, se ela quiser pegar esse público, mas que ela não precisa. Ela já tem o público, o funk tem o público dele, que é o pessoal mais jovem, acho que não. Então, faz para a sua grazinha, de participação especial, mas agora eu não vejo que o funk, quer dizer, eu acho, vocês moram fora, podem ter uma visão melhor do que a minha. O funk vai ser a música do Brasil, não acredito não. Eu vou começar a rodada das perguntas, porque, senão, a gente vai estender o programa além dos extras que a gente dá. É, porque eu acho que vai ao trabalho, daqui a pouco também. Não, senhor, o combinado não foi isso, não. A única que pode sair é a Sueli, que está dodói. Mas já estamos nas perguntas. As perguntas vão ser dirigidas especificamente para cada um de vocês e vocês tentem responder o mais rápido possível para dar a chance de atender o maior número de perguntas. A primeira pergunta vem para a Juliana Areia. Juliana, na sua opinião, depois da Bossa Nova, sem contar a Bossa Nova, qual é o artista brasileiro mais reconhecido na Austrália? Depois da Bossa Nova, muita gente vem para cá. Já veio Marisa, já veio Iamandu, vem sempre para cá. Gostaria de ver ainda uma pessoa que eu acho que a gente nem comentou aqui, que é a Lenine, que eu acho que faz uma outra mistura que é muito interessante. Mas quem lá na Austrália você identificaria como um nome que já tem um certo reconhecimento? Eu acho que o próprio Iamandu. O Iamandu vem com uma frequência imensa. Existe um movimento de choro muito grande aqui na Austrália. Então, quando ele vem, por exemplo, ele vai para um festival aqui que tem de violão. E aí a gente vem do país inteiro, vai todo mundo para Adelaide, que é onde esse festival acontece, e se faz uma jamu com o Iamandu o dia inteiro. Uma coisa assim impressionante. Então, acho que aqui é o Iamandu. Te digo o que seria... Perfeito, perfeito. Benjó esteve aqui e lotou. Benjó lotou casa aqui esse ano também. Tem fã clube do Iamandu. Aliás, Benjó é maravilhoso mesmo. Ele é maravilhoso mesmo. Olha lá, gente, o que eu falei, responder as perguntas rápido. Mas eu preciso dizer isso. Porque Benjó, mais que nada, é a música mais famosa brasileira, mais do que a garota de Ipanema aqui na Austrália. E nunca teve nem versão em inglês, voltando um pouco o que a gente estava falando no começo. Mas que é um hit. É dez vezes mais famoso que a garota de Ipanema aqui. Então, Benjó. Acho que Benjó. Então, ela ficou dividida entre Jorge Bebejó e Amandu Costa. O que não faz mal nenhum. Está muito bom. Excelente isso. Está muito bom. Pergunta de Estela Oliveira Gomes para a Quênia. Você se sentiu completamente bem acolhida pelo público americano? Sim. Sempre. Sempre. Como eu falei, mais até do que brasileiros. O meu público normalmente não é brasileiro. Fui muito bem acolhida. Graças a Deus. Graças a Deus. As minhas primeiras duas gravadoras foram americanas. A segunda que eu tive foi os japoneses mais bem aceitos por aqui, bem estabelecidos por aqui. E a nível de público, tranquilamente. Eu sempre me senti... Eu acho até que me sinto mais à vontade. porque é uma questão de nicho mesmo, de zona de conforto. Agora, Sueli, o Roberto José da Silva fala de uma coisa que eu acho que você pode também... É meio depoimento, meio pergunta dessa coisa. Os japoneses são tão loucos pelos ritmos do Brasil que eles cantam músicas japonesas e americanas em ritmo de samba. É. Acontece. Isso acontece. Mas é mais difícil, né? Aqui, por exemplo, eu falo que o mercado japonês é muito complicado. porque, na verdade, o pessoal que faz samba aqui ele é um pouco... É um outro nicho, entendeu? A classe A aqui é quem curte jazz e bossa nova. Mas, Sueli, o Japão tem o único desfile de escola de samba fora do Brasil, no mundo. Sim, eu sei disso. O segundo maior carnaval do mundo. É o segundo maior carnaval do mundo. É um negócio louco. São escolas de samba com carro alegórico, com bateria, com... Vocês não estão entendendo. É um negócio louco. Não, os japoneses vão todos os anos no carnaval para o Brasil. Vê desfile em São Paulo. Às vezes, muitos participam do desfile de São Paulo, do desfile do Rio de Janeiro. Muitos vão para a Bahia. Eu tenho uma pergunta aqui agora, Sueli, de Ivo de Almeida para o Sérgio. Sérgio, para fazer uma programação de rádio com música brasileira, você tem que escolher encantar para quem tem nível cultural ou você admite fazer concessões e toca coisas mais populares? A gente está continuando a falar de público e mercado. O rádio passa a ser quase que um artista, um cantor, um músico. Você tem que criar um equilíbrio entre as duas coisas. mas o mais interessante, às vezes, é você introduzir, apresentar nesses programas músicos e músicas diferentes que não se conhecem aqui. Quando a gente começou o programa de rádio em 1978, eram poucos conhecidos aqui nos Estados Unidos. Só era historicamente a Karen Miranda, depois a Bossa Nova, a Sérgio Mendes. Mas é tão genial você poder, por exemplo, apresentar um Iamandu Costa, esses músicos fabulosos que a gente tem. Mas você nunca tocaria um Gustavo Lima na sua rádio? Isso foi um especial. Eu posso, por exemplo, criar um segmento especial comentando sobre um determinado músico, estilo. Então, existe esse espaço? Você permite esse espaço? Isso é possibilidade, né? Está certo. Uma batatinha quente para o final, para o colo do senhor Gene de Souza. Gene de Souza, música brasileira é um dos produtos mais importantes de exportação do Brasil, pelo menos deveria ser. Potencial para isso tem. Como é que você acha que o governo, as instituições, o Estado brasileiro deveria agir para suportar mais efetivamente esse produto tão importante que poderia gerar divisas imensas para o país? Olha, essa realmente é essa questão. Eu já levantei esse assunto com o Itamaraty, com a Apex, com o Ministério da Cultura e tudo mais. E eu só tive sucesso, eu acho que, você pode dizer sucesso, com algumas secretarias de turismo, de turismo de Pernambuco, eles trabalharam muito bem e sabem apoiar a sua cultura, seus artistas, mas eu acho que o Brasil em geral e o governo em geral, todas as instituições do governo, realmente há décadas perdem essa oportunidade, porque uma das maiores riquezas que o Brasil tem é a música e todos aqui sabem disso. É uma coisa assim tão óbvia que a gente vai para qualquer canto do mundo, no Japão, em Pittsburgh, Los Angeles, na Austrália, a gente sabe que tem uma paixão enorme por música brasileira e pela imensa variedade. Olha só que maravilha, que a gente tem funk para o público jovem, tem bossa nova para o público mais culto, tem MPB, tem everything in between. E isso sobrevive de alguma forma sem esse apoio institucional. Tem vários exemplos que eu já dei, por exemplo, quando eu fui lá em Brasília, eu fui na Apex, fui no Itamaraty e eu mostrei exemplos de consulados, que eu tive muito contato com consulados aqui quando eu estava na Rhythm Foundation e tal, do Fetele la Musique, que a França promove, um projeto fantástico que o governo da Itália faz para a música, para exportar a música italiana, que vem um festival aqui todo ano, colocar música ao vivo mesmo, em frente ao público, não só apoiar uma delegação que vai lá para uma conferência ano após ano, Midem, Womex, essa coisa toda, isso é muito limitado, o retorno disso tudo. E aí tem muita aproveitadores e gente que vai para a Europa fazer compra ou vem aqui para uma conferência e tal e usa para passear, realmente. Mas isso aí é outro assunto, mas, em geral, eu acho que todas essas instituições poderiam aproveitar muito mais a música brasileira, incentivar muito mais a exportação, seja as gravações, a inserção de música em comerciais, em filmes e tudo, e apoiar turnês. Turnês, eu acho que é o mais importante, porque, infelizmente, existem barreiras de fronteira pelo mundo, especialmente agora, a gente vai ter que esperar, mas aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o custo de vir fazer uma turnê aqui é muito alto, quando você conta passagem, o custo de visto e tudo mais. Se tivesse um apoio mais efetivo, mais real do governo brasileiro e colocar mais desses artistas em turnê aqui nos Estados Unidos, no Canadá e tal, seria uma coisa incrível. uma pesquisa que eu fiz uns anos atrás, assim que eu comecei minha parceria com a Patrícia na Brazilian Nights, eu passei um dia inteiro na internet e eu fui para o site de um monte de festival e grandes teatros, o Lincoln Center, Kennedy Center, Coachella, New Orleans Jazz Festival, assim, eu fui para todos eles e praticamente eu achei nenhum artista brasileiro no calendário deles. eu fui, assim, para todos os calendários e eram pouquíssimos brasileiros que eu achei. E eu achei isso um absurdo, né? Eu achei vários artistas da Espanha, de Cuba, da Argentina, músicos africanos e tal, e eu estava assim, nossa, cadê a música brasileira nesses grandes palcos do mundo? O que tem é muito pouco e deveria haver mais apoio, mais incentivo para a música brasileira viajar mais. Kenia? Eu concordo, concordo plenamente. Quando existe o meu pet peeve, é que quando existe qualquer tipo de apoio, esse apoio vai para artistas que não precisam de apoio. Você está entendendo? Se você, o artista, por exemplo, eu tenho conhecido artistas incríveis, incríveis, de Minas Gerais, durante essa pandemia, eu faço uma coisa toda noite com um grupo chamado Mostra Sua Cara, o projeto Mostra Sua Cara, que eu tenho conhecido artistas incríveis, fazendo música incrível, músicas lindas, coisas folclóricas, coisas maravilhosas da nossa música. Esses caras, você acha que vão ter? Mesmo que tivesse um apoio do governo, que esses caras vão ter? Não. Quem vai ter é quem não precisa, é quem já tem nome, é quem já tem, sabe? Esse povo daí, aí você consegue patrocínio, você consegue isso, consegue aquilo. Você sabe, Eudine. Mas esse aí, Kenia, é um nó muito cego. Esse é um nó muito cego, porque eu não estou aqui para defender isso, pelo contrário, eu assino embaixo do que a gente falou. Mas a gente tem que entender que a subvenção à arte é de uma complexidade, é um tema, porque você invariavelmente vai ter alguém ou alguém que vão julgar para onde o dinheiro vai. Sim. E todo ser humano é parcial. Todo ser humano, se você se botar na minha frente, que vou ter que dar uma verba para Paul McCartney ou para Gustavo Lima, vocês acham que eu vou dar para quem? Gustavo Lima. Você acha? You fired. O julgamento é muito complexo, porque a arte é uma coisa muito ruim de você julgar. Então, você vai julgar sobre que ponto de vista? Bom, você vai julgar sobre o ponto de vista do mercado, do comércio. Que tipo de música brasileira tem potencial para gerar divisas para o país? Aí, pelo menos, você tem uma plataforma a qual se situar. Você já vai saber que determinado artista se receber subvenção, aquele dinheiro não vai retornar nunca em termos de subsídio para o país, porque não vai vender disco, não vai ampliar o mercado, ainda que ele faça shows para a comunidade. E isso é importante. O alcance disso é muito restrito. Então, essa questão do apoio tem que estar, na minha opinião, extremamente casada com o potencial que aquela música tem, que aquele tipo de trabalho tem, que há uma infinidade de artistas que estão aí. Pelo amor de Deus, a música brasileira é uma coisa enlouquecedora. Bom, Oswaldo Martins, veio uma pergunta aqui para você de sua terra. Luiz Almeida pergunta, de todos os artistas baianos que fizeram sucesso internacional, qual é o que você tem percebido nas suas viagens que marcou mais o público estrangeiro, não brasileiro? Carlos Brau, sem dúvida. Carlos Brau, porque Carlos Brau, além de ser um grande músico, ele é um grande percussionista, ele agora foi um grande compositor e em Venedores ficou de trilha sonora, fez trilha sonora para filmes de Hollywood, da Disney. tem Daniela, que é um artista impactante também e tem Vézio no povo mais popular. Mas se você botar num caldeirão, acho que Carlos Brau marca mais futuro nisso, pela complexidade do trabalho dele, pela abrangência, e pelo início que ele tem, ele foi trabalhando com Marisa Montes, faz trabalho com todo mundo, acho que a Alice Brown nesse ponto é o que... é o seu escolhido. Bom, eu vou encerrar com vocês, o programa vai encerrar daqui a pouco, mas eu encerro com cada um de vocês tendo uma palavrinha final e essa palavrinha final vou dar tempo de vocês pensarem. Eu quero que vocês apontem na opinião de vocês quem é o artista brasileiro que melhor representa internacionalmente a nossa música, de Carmen Miranda a seu Jorge, passando por... pelos todos que estão aí no meio, passando por Sérgio Mendes, passando por Tom Jobim, por João Gilberto, por Caetano Veloso, por todos eles, tem que buscar e olha... Jorge Beijó, quem é o artista brasileiro que se vocês estivessem na posição de entregar um Grammy de artista símbolo da música internacional brasileira, quem seria? O sujeito ou a sujeita? Todo mundo está querendo responder agora para usar um primeiro e um primeiro por último. Isso é baixo nível, entendeu? Isso é baixo nível. Eu vou perguntar a ela que está quietinha e super civilizada. Juliana Paz, primeiro. Juliana Areias, primeiro. Juliana Paz. Veja só, o artista consagrado brasileiro, símbolo de música brasileira para mim, fora do Brasil, sempre foi, sempre vai ser João Gilberto, ponto final. João Gilberto e ponto final. Ninguém mais pode dizer João Gilberto. Agora, espere, espere. Ninguém mais pode dizer João Gilberto. Não, não pode fazer média falando de cinco, seis não, dona Juliana. Não, mas eu tenho que dizer alguns nomes que a gente está falando sempre muito do que foi e não projetando do que pode ser. Não, mas não foi isso que eu perguntei. Não vai fazer isso comigo, não. Eu perguntei. Procurem saber se vocês não viram o trabalho dessa menina ainda da Bahia. E se você disser um bocado de nome aí, Juliana, você vai ajudar eles. Eu não quero que você ajude eles, não. Eu já lhe dei a chance de ser a primeira. Obrigada. João Gilberto e ponto final, tá bom? Serginho. Eu. Você. A Ju Mendes convida a Nilton de Holanda e a Madu Costa e o Sr. Jorge. Você está sendo subversivo. Que sentimento. Você está subvertendo a lei natural das coisas. Você, em atenção à nossa amizade, você pode escolher um? Em termos que eu vejo aqui, o Sérgio Mendes continua enchendo, lotando, o Rally Paul e faz tours no mundo inteiro. Vai para o Japão há mais de 40 anos anualmente. Eu acho que tem um disco novo agora muito interessante. Ele sempre procura novos sons, incorporando novas linguagens musicais. é isso. Sérgio Mendes. Já temos dois nessa academia. Já temos João Gilberto e já temos Sérgio Mendes. Sueli, sua escolha, porque eu quero liberar você. Eu vou ter que sair mesmo, que estão me chamando aí. Eu vi, eu vi tudo aí. Eu estou acompanhando os enfermeiros me chamando. Quem é a sua escolha? Não pode escolher João Gilberto. Não, eu já entendi. Eu poderia escolher qualquer um desses e mais alguns, mas eu vou dizer Milton Nascimento, porque, para quem não sabe, o primeiro fã-clube de Milton Nascimento nasceu no Japão. Pois é, está vendo aí? Querida, muito obrigado. Você pode sair à vontade, não precisa ficar esperando. eu vou ter que sair, gente. Osmar Martins, não vou deixar você para o final, não. Osmar Martins. Diga. Tom Jobim. Sem discussão. Tom Jobim. Eu acho que eu resolvi de tudo. É isso que eu estava esperando quem ia dizer, Tom Jobim. Gene de Souza. É, eu estava pensando em alguns nomes que já disseram, mas eu acho que um artista que tem um repertório, uma carreira, uma criatividade fenomenal e uma estratégia também de carreira no exterior é o Caetano Veloso. Caetano Veloso. Que time bom esse aí, hein? Kenia, me desculpe deixar você por último, mas tudo bem. Mas você tem muita gente boa para escolher aí. É, tenho mesmo. Tenho mesmo. Se eu pudesse escolher, para mim, a criatura mais significativa da nossa música é o Ivan Lins. Ivan Lins. Olha, vocês escolheram nomes maravilhosos, mas vocês repararam um detalhe? Todas as seis escolhas são homens. não, mas olha, o meu segundo... Não, não, não vem? Não, é vem. É vem, não, vem. Olha, esse tipo, esse tipo de baixaria não é aceita no programa. Entendeu? Ah, o meu terceiro, o meu quadragésimo quarto. Bom, eu quero que cada um de vocês agora fale com esse público que acompanhou a gente. A gente teve uma audiência maravilhosa. Não dá para fazer mais perguntas. Tem muitas perguntas aqui. Eu quero pedir desculpa ao Boca Melodia, que fez pergunta. a Lília Viana, que ganhou esse ano o prêmio de melhor cantora brasileira do Sul da Flórida, maravilhosa. Não pude fazer perguntas de todo mundo, gente, desculpe. Mas eu quero que cada um de vocês agora fale com essa plateia que acompanhou a gente. Muita gente assistiu o programa, graças a Deus, no mundo todo. Muita gente no Brasil, o Japão, como sempre, audiência total, aqui nos Estados Unidos, Itália, Portugal, Inglaterra. Ótimo, ótimo, ótimo. Fala para eles porque como é que se explica essa paixão feroz que nós todos temos por essa coisa enlouquecedora que é a música brasileira. Sérgio? Música brasileira é a alma do povo brasileiro. A gente vive no ritmo da música, no ritmo do samba, da bossa nova, do choro. Eu acho que, sem música, tudo seria tão mais triste e com música, tudo é muito mais alegre. Você, Osmar? Eu vou falar já, Caetano. Samba, suor, axé e cerveja. Elia? Well, é essência, né? Eu acho que a música é tudo, é tudo assim, tudo rola. Você acorda de manhã e você quer ouvir a mão. Você quer ir dormir, você vai ouvir uma música, seja lá que tipo for. Você vai fazer uma farra com as crianças, você vai ouvir uma xuxa. Você quer sentar com o seu pai ou com a sua mãe, você vai ouvir um negócio mais clássico, mais calmo. Música é tudo. E a nossa música, cara, olha, é bom demais. Vou tinta aqui, Tânia Maria. Subversiva! Subversiva! Lei de Segurança Nacional para você, Gene. É, a música é pura emoção, né? Assim, eu acho que todo mundo aqui, né? Eu acho que já foi chamado de louco, né? Por trabalhar com música e essa coisa toda. E a gente sabe que tem muito, é muito trabalho como qualquer outro, né? De e-mails, e contratos, e dor de cabeça, e orçamentos e tudo mais, mas no final das contas, assim, é sobre emoção, assim, né? Quando eu estou fazendo o programa e recebendo comentários, assim, de uma senhora cubana que chora ouvindo a Liz Regina ou um holandês ou um americano que nunca ouviu, né? Ser o Jorge e agora está apaixonado. E especialmente nos shows, né? Você trabalhar oito, nove, dez meses e aí ver uma plateia se emocionar com uma performance de uma música nossa, né? Do Brasil, isso realmente não tem preço. Então, a música é isso, é emoção e conectando as pessoas. Obrigado, Gini. Juliana? Música, música em geral e música brasileira é cultura, é identidade, né? E essa mistura que a gente tem e que a gente se recria o tempo inteiro é isso que faz a música brasileira mágica, essa capacidade de usar o que tem de raiz e misturar com o que tem de novo, com o que está vindo na frente e misturar e recriar, recriar, recriar. A cada momento é uma forma nova e ao mesmo tempo tradicional. Essa capacidade que as grandes músicas do mundo têm, o jazz, a música brasileira, a música cubana, até o próprio hip hop que hoje em dia já está misturando, eu ouço muito com o meu filho, enfim, essa é a beleza da música, né? que fala da sua identidade, do seu momento atual e com uma referência ao seu passado, né? É pura cultura, né? Como é que a gente... Obrigado a vocês todos, foi um privilégio, são todos meus amigos e eu digo isso com a maior honra, com o maior prazer, porque os amigos que a gente faz na música são os melhores de todos, não tenho a menor dúvida disso. Eu quero, antes de encerrar o programa, lembrar que nessa sexta-feira nós temos uma estreia de um espaço novo, um espaço bem diferente que a gente vai estrear aqui. Como sempre, quase tudo que eu faço é o roubo das músicas, os títulos, de tudo que eu faço. Meu livro se chama Saudades do Futuro, o livro que eu já escrevi é Observando Estrelas e a gente vai estrear na sexta-feira Pintura Íntima. Eu quero que a André mostre aí, por favor, o slide, que é um bate-papo de pessoas que têm recado pra dar, mas que têm uma bela história pra contar. Eu e Maria Fúfaro somos amigos há 30 anos, estamos há 30 anos nos Estados Unidos e completamos as nossas, fazemos aniversário ela na quinta-feira e eu na sexta-feira. Em razão disso, a gente está estreando esse espaço que vai ter sempre duas personagens da vida brasileira no exterior que têm laço de amizade e que têm uma história pra contar, pra dividir de trabalho, de família e de vida fora do país, porque vamos combinar, ninguém aqui é como o Sérgio que está há 40 e tantos, mas 30 anos são 30 anos. E no sábado, a partir da nove da manhã, nós temos um evento espetacular que é um encontro de literatura com escritores brasileiros do mundo inteiro. Eu vou estar, a Andréa pode mostrar o slide, eu vou estar com a Nereide Santa Rosa num bate-papo com escritores do mundo inteiro, porque está acontecendo uma coisa espetacular nesse momento. Nunca se editou e se lançou tantos livros de autores brasileiros do exterior. Isso é uma coisa extraordinária que vai na contramão de todas as previsões, está se fazendo o livro como nunca, está se editando o livro como nunca e a gente está aqui pra refletir isso. Muito obrigado, Sérgio, muito obrigado, Juliana, um beijo pra você e pra toda a Austrália, meu querido amigo, irmão Marrom, é uma celebridade, mas continua simplesinho, meu amigo da Bahia, Gene de Souza, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, é um ídolo pra gente aqui pelo trabalho que ele faz, Kenia Eschbe, minha cantora, desculpa, hein, favorita, hein, favorita, aquele disco de Caymmi não sai da minha vitrola, e a Sueli Gush, que não pode estar aqui mais pra fazer o exame, mas que deu uma demonstração do quanto ela ama essa discussão, quanto ela ama a música saindo da hemodiálise pra fazer o Batata Quente. Gente, muito obrigado, boa noite, o Batata Quente volta na segunda-feira, mas sexta tem Pintura Íntima, não deixem de ver, um beijão. 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 Beijão.